E o Natal chegou, época de confraternizar com seus amigos e a sua família. E é claro que o programa Vitrine preparou muitos produtos e é claro, ótimas dicas pra você presentear. Então vem comigo, o programa está começando! Pra você ficar ainda mais bonita nesse final de ano, vem pra Priscila Magazine, que preparou looks lindíssimos pra você. Olha só aqui os shortinhos, muitas opções, inclusive os coloridos, a partir de R$ 75,80 pra combinar com lindas blusinhas com transparência, renda, pedraria. Olha outros modelos aqui, até com bojo, a partir de R$ 74,90. Tem chinelinhos também, olha só que diferente, esse aqui vem com a Necessaire, a partir de R$ 29,90. E esses outros modelinhos, a partir de R$ 26,90. E também muitas blusinhas super coloridas aí pra você montar o seu próprio look, a partir de R$ 27,90. Agora dá uma olhadinha que chegou também, os vestidos, gente. Pra todas as ocasiões, você encontra muitas opções de vestidos coloridos, com renda, com transparência, do jeitinho que você gosta. E muito especial o preço aqui da Priscila Magazine, tá? Você pode pagar até 10 vezes no seu cartão, tem 10% de desconto à vista. E é claro, né, se você não fez, faça agora. Cartão Fidelidade Priscila Magazine. Quanto mais você usa, mais você ganha. Lembrando que até o dia 23 de dezembro, a loja vai ficar aberta pra você até as 10 horas da noite. Aqui na Avenida 30, é o de Março, 556, em Votorantim. E o telefone é 3243-2445. Um Feliz Natal pra toda a sua família, com a Priscila Magazine. E a equipe da Priscila Magazine deseja a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz 2015. Natal é com a Biaque Cosméticos, hora de você presentear com muito bom gosto. Olha só, aqui você pode montar o seu próprio kit, gente. Muitas opções de shampoos, condicionadores, perfumes, tudo o que você gosta. Kits a partir de R$ 9,99 e ainda tem mais promoções. Essência Fibertox, de R$ 49,90, pra você que tem o cartão Fidelidade, por R$ 44,90. Tem também chapinha Titânio, pra você se preparar pra esse Natal, de R$ 319,90, por apenas R$ 299,00, pra você que tem o cartão. E o Spray Pointer Modelador, de R$ 32,99, por apenas R$ 29,99, pra você que tem o cartão. E você aproveita, tá? Porque até o dia 23 de dezembro, você vai concorrer a essa linda bicicleta, mas só pra você que tem o seu cartão Fidelidade aqui da Miaque Cosméticos. Anote o endereço, gente, aqui na Coronel Benedito Pires, número 64, o telefone é 3233-3335. Feliz Natal é aqui, Miaque Cosméticos. A equipe da Miaque Cosméticos deseja para vocês um Feliz Natal, Feliz 2015. No Minuto Educação, pra encerrar o ano, nós não poderíamos deixar de falar sobre o Natal. Natal, hora de confraternização. Mas eu acho que nós não podemos nos esquecer da família. Hora que a família se encontra especialmente, as pessoas vêm até de longe para estarem juntos nesta época. Então, assim, vamos deixar de lado a parte do dinheiro, vamos deixar de lado o consumismo, vamos deixar de lado os presentes caros. Nada disso é tão importante quanto o encontro das crianças com os amigos, com os pais, com os avós, com os familiares. Não importa que tipo de família nós temos, não importa nada disso. O que importa são as pessoas que estarão conosco neste dia, no dia do Natal. E o Minuto Educação deseja para vocês um Feliz Natal. E que esse encontro de bondade, de compreensão, possa realmente acontecer neste Natal. Ok? Até a próxima. Oferecimento Colégio Montesso, rua Catulo da Paixão Cearense, 97, na Vila Jardine. Telefone é 3222-9929. Você sabe que um belo sorriso faz toda a diferença. É por isso que a equipe da Superdente está aqui para oferecer para você o que é de melhor. Os melhores tratamentos, sempre com condições muito especiais. E ainda o Dr. Roberto tem um recado muito especial para você, não é, doutor? Exatamente. Foi um ano de bastante sorriso. Nós vamos desejar a todos muito sorriso, muita alegria e muita paz no coração no ano de 2015. Doutora, também nós queremos um recadinho seu. Bom, vamos continuar levando esse sorriso para todos, né? Melhorando a qualidade de vida de cada um, através dos nossos tratamentos, que são vários tipos que nós temos. Vamos continuar com esse tratamento e muito, mas muito sorriso para todos. É isso mesmo. Para isso, você tem que conhecer aqui o consultório e, é claro, marcar o seu horário. Venha também sorrir com o pessoal aqui da Superdente. Não há nada melhor do que reunir os seus amigos e a sua família num ambiente super gostoso. Eu estou falando do Labona Restaurante e Pizzaria. E por falar em pizza, gente, olha só essa mesa que eles prepararam para você ter uma ideia de como tem pizza gostosa aqui. São mais de 26 opções de pizzas salgadas e 6 opções de pizzas doces. Inclusive, essa de brigadeiro é de dar água na boca, vale a pena você conferir. Mas aí você também fica incluso uma delícia que é o buffet de salada mais pratos quentes no jantar. E também você confere todos os dias o almoço, como à vontade ou por quilo. São mais de 30 opções de pratos quentes, massas e o delicioso churrasco servido na hora. Aproveite para fazer a sua confraternização da sua empresa com a sua família. O ambiente é super gostoso, como eu já disse, é familiar. E o atendimento anota 10 para você. Venha conferir tudo isso com ótimos preços, estacionamento amplo, mas você tem que fazer a sua reserva agora. Anote aí o telefone 3011-1991. Gente, fica agora num novo local que é bem próximo à prefeitura. O endereço é a Avenida Professor Joaquim Silva, 685 no Jardim Saira. Lembre-se, 3011-1991. Reserve já seu espaço aqui no Labona Restaurante e Pizzaria. Nesse Natal, toda criança adora ganhar brinquedo, não é, Gi? Ah, eu também gosto de ganhar uma roupa, Tati. Olha só que linda. Gente, esse look que ela está usando é lindo mesmo. Olha só que graça. É um conjuntinho. É uma regata toda floral, combinando com um shortinho. Tem também a sandália vermelha, que ficou super na moda. E também a tiara, que você vai encontrar em vários modelos aqui na loja. E ainda tem muito mais para todo tipo de criança, gente. Inclusive, para o seu bebezinho. Dá uma olhada quanta novidade chegou para o seu bebezinho. E olha só que lindas essas opções de vestido. Uma mais linda que a outra, com detalhes florais. Gente, você vai amar. Tem a sandalinha que combina. Tem a faixa de cabelo. São looks maravilhosos que você encontra aqui na Tribo dos Anjos. E tem para os meninos também. Olha, para o dia a dia, para o Natal, seja qual for a ocasião. Aqui, realmente, eles têm muito bom gosto. Ainda também tem o sistema delivery, que leva tudo que você está vendo até a sua casa. Gente, vem para cá, que nesse Natal, os seus anjinhos vão ficar ainda mais bonitos. Fala para a gente o telefone e o endereço de... Fica no comecinho da Gustavo Teixeira, número 16. O telefone é 3327-0689. Vem para a Tribo dos Anjos e Feliz Natal! A equipe da Tribo dos Anjos deseja a vocês um Feliz Natal e um Feliz 2015. Com a Pedagógica, você pode aproveitar o melhor do seu Natal. É claro, eles têm muito bom gosto e produtos muito diferenciados. Gente, os produtos em LED estão fazendo muito sucesso. Olha só esses arranjos aqui, você pode colocar no seu jardim. Tem árvores em LED, tem muitas opções de árvores de Natal de vários tamanhos, modelos e cores. Tem luzinha pisca-pisca, tem festão, tem guirlanda, ou seja, tudo para deixar o seu Natal muito mais encantado. E é claro, com aquele preço super especial e atendimento personalizado que você encontra aqui na Pedagógica. Lembrando que também tem muitas opções de caixa de presente e brinquedos para toda criançada. Vem aproveitar o Natal Mágico da Pedagógica, aqui na Rua Padre Luiz, número 235. O telefone é 4009-2000. Feliz Natal é com a Pedagógica! Estou de volta aqui na Nilfama, que você já conhece, mas dessa vez é para falar com você que está em casa, que quer aproveitar o verão da melhor forma possível. Que tal emagrecer com saúde? Priscila, qual é a dica? É isso mesmo. Agora no verão estamos com uma novidade bem legal, tá? De produtos para emagrecimento, que é tanto para os homens quanto para a mulher. Tá? Que é a linha de colágeno e espirulina, que é uma alga marinha, que ela ajuda tanto no emagrecimento como também no envelhecimento. E para cuidar da pele, o que é que nós temos? Temos também muitos produtos, linha de creme, cápsulas, inclusive a gente tem o Goji Berry, que ele ajuda tanto na parte do emagrecimento, circunferência do abdômen, como também na pele. Ele é um renovador celular potente. Mas para tudo isso precisa trazer uma receita do especialista? Sim, sim. Pode estar passando com o seu dermatologista, trazendo o receituário, com o seu endócrino, nutricionista, e trazendo que com certeza você vai encontrar na Nilfama, que nós trabalhamos com todos os produtos nacionais importados. É isso mesmo, vem aproveitar, porque se você disser que viu no vitrine, além de um brinde exclusivo, você ganha um desconto aqui no balcão também. Nós estamos na Avenida Vovu? 151 Vila Gomes. E o telefone? 3232-6116. E tem também no Patricianê Shopping e na Rua da Penha. Aproveite a Nilfama há mais de 26 anos com você. Estou de volta aqui na Team Kids, buffet e eventos, já é um sucesso. E olha, por essa mesa você já tem uma ideia de como elas têm bom gosto. Essa mesa é um sucesso. Frozen, é isso, Dani? Essa mesa é da decoração da Aquarela, né? A minha parceira. É ela que faz a decoração do buffet Team Kids. A mamãe e o papai podem escolher. Ela tem qualquer tipo de tema disponível para estar oferecendo para o papai e a mamãe. Agora presta atenção, porque não é só festa infantil não. Quais os eventos que vocês realizam aqui? Eu tenho festa de casamento, 15 anos, confraternização de empresas, bodas de ouro, de prata. Tenho vários outros eventos que a gente também realiza com a decoração da Gisele. Gente, olha, é uma estrutura completa para você com estacionamento próprio, mais de 130 lugares. E o legal de tudo é que a gente tem uma super promoção. É o buffet completo com a decoração da mesa. E fala para a gente o valor. O valor é R$ 899,00. Tati, esse buffet é completo. Desde a decoração principal da mesa, até o convite do salão e a sua linha de mesa está incluso nesse valor de R$ 899,00 de segunda a segunda. Esse é o diferencial. Todos os dias você pode marcar a sua festa, que esse é o mesmo valor. É isso mesmo, gente. E elas não vão cobrar nada além disso. O importante é que você confira a agenda disponível aqui no salão. Mas como está muito barato, tem muita gente aproveitando. Então, por R$ 899,00 você pode realizar, sim, a festa do seu filho. Fala para a gente o endereço, então, Dani. Aqui é na Armando Panunzio, número 825, Jardim Europa. E o telefone? E quem está em casa agendar um horário com vocês, qual é? O horário de funcionamento é das 10 horas às 8 horas da noite. Então, aproveite, tá? A sua festa vai ser aqui na Team Kids Buffet Eventos. Um sucesso! Pensou em baterias? É claro que você já lembra da KMF, que está há mais de 15 anos no mercado. E aqui você encontra o que é de melhor, gente. As melhores marcas com certificados do Inmetro e garantia de qualidade. Baterias para pequenos e grandes veículos e até para cargas pesadas. E tem também as estacionárias para no-brakes, portões eletrônicos e também sistemas de alarme. E ainda você tem que fazer o seu check-up toda vez que você for viajar. É sempre bom, gente. Aqui você encontra uma equipe totalmente especializada. Eles fazem um orçamento sem compromisso e ótimos preços para você aproveitar. Por exemplo, você encontra baterias para moto a partir de R$ 75,00 e baterias para carro a partir de R$ 140,00. E o melhor, você pode parcelar em até 6 vezes no seu cartão de crédito. E ainda eles entregam para você aonde você estiver com maquineta de cartão. Muita facilidade, ótimo atendimento e qualidade. E é claro, mais de 15 anos no mercado é só com a KMF. Fica aqui na Atanásio Soares, 1150, o telefone é 3211-4188. KMF, o shopping das baterias. Olá, hoje eu estou aqui na Brasil Trips, uma agência que tem vários anos de experiência em turismo. Eles querem atender muito bem os seus clientes. E eles prepararam promoções muito especiais para você. São passagens aéreas. Presta atenção, tem pacotes nacionais, pacotes internacionais, muitas opções de cruzeiros, além do seguro viagem. A Brasil Trips, sempre pensando no conforto e segurança de seus clientes, vai fazer um ótimo negócio para você. Eu tenho certeza, principalmente para você que vai fazer a viagem dos seus sonhos com toda a sua família. Quer saber mais? Acesse o site brasiltrips.tur.br ou ligue 3342-5940. Ou venha até a Voluntários da Pátria 329, aqui na Vila Cavalho. Brasil Trips, com você, onde você estiver. Estou de volta aqui na Tempo Acessoria, que você já conhece, afinal são mais de 15 anos no mercado. Se você ainda não conhece, venha conhecer. Porque você que já tem a sua empresa aberta, está com dificuldades aí na sua empresa, quer deixar na responsabilidade de quem entende de verdade, vem para a Tempo. Mário, fala para o pessoal que está em casa. Eu gostaria de convidar todo o empresário de Sorocaba, ou região também, que a gente atende, a vir conhecer a Tempo, a empresa de assessoria contábil, fiscal trabalhista, que nós estamos dando atendimento a todo o empresário de Sorocaba e região. Principalmente para aqueles que abriram uma empresa agora, né? É, se você está para abrir, ou abriu a empresa e está descontente com o seu contador, venha visitar a Tempo sem compromisso. Nós temos uma equipe altamente qualificada para dar o seu serviço de qualidade a nossos clientes. E por falar em qualidade, agora vocês têm um novo serviço. Conta para a gente essa novidade. É, a Tempo Acessoria, a partir de agora de outubro, está lançando a Tempo Seguros, que vai ser uma seguradora que vai atender também, além dos nossos clientes, a população e todo o empresário de Sorocaba. E qual é o tipo de seguro que abrange? Fazemos todo tipo de seguro. Seguro de vida, seguro de acidente, seguro de carro, seguro de avião, seguro de navio. Então a gente está se especializando em todo tipo de seguro da linha. Todo seguro nós temos agora. Agora sim, né, gente? Agora é uma empresa mais completa ainda para atender a sua empresa. Então fala para a gente o endereço da Tempo. Nós estamos aqui na Vila Cis, na rua Ricardo Severo, número 49, com o telefone 3232-2806. Quiser saber mais ou marcar um horário com eles, é só acessar o site tempoassessoria.com.br. Tempo Acessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. A equipe da Tempo deseja a todos vocês um... Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Se você está buscando peças diferenciadas para a sua obra, vem para a Juliana pré-moldados em concreto. São peças lindíssimas e olha, do jeito que você sempre sonhou. Você vai encontrar caixas em concreto, bancos, tem escadas em caracol, pergolados, abrigo para hidrômetro desse novo modelo, fontes, molduras para acabamento de portas e janelas e muito mais. O melhor é que o orçamento é sem compromisso para você de Sorocaba e toda a região. Aproveite também porque tem produtos à pronta entrega e também sob encomenda. Agora, se você quiser, eles vão até a sua obra ou até a sua casa. O importante é que você faça um orçamento que você vai encontrar o melhor preço. E agora eles estão em novo endereço, na Antônio Aparecido Ferraz, 934, no Jardim Tatiana, na rua da Coca-Cola. O telefone é 3-2-2-1-10-10. Juliana, pré-moldados em concreto. Venha conhecer. Do básico ao acabamento, você encontra tudo aqui na Center Pisos, que é a sua loja de material de construção. E aqui tem um pouquinho de tudo, sempre com ótimo atendimento. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso e continua a super promoção, gente. Olha quantas opções de porcelanato que você encontra aqui a partir de R$ 29,80. E é claro, grandes opções de pisos, você vai encontrar a R$ 7,99, tá? Confira muito mais porque a loja é completa. Tem tudo, tem vidros temperados, tem esquadrias, tem louças, tem tintas. Tudo do básico ao acabamento aqui na Avenida Itavuvu, 2310 ou na 5079. E o telefone é 3-2-2-6-5-4-8-6. Tudo pra sua construção é Center Pisos. Pra você que quer fazer economia todos os dias, nós estamos aqui na Fama Ponte de Votorantim. Gente, tem muitas promoções pra você toda semana. Anote aí, olha só, protetor solar Vivo Sunblock a partir de R$ 23,99. Polivitamina e Coimovit com 60 comprimidos, um preço especial, hein? R$ 44,99. Tem também o desodorante aerosol Nivea, R$ 10,99. E o Clear Shampoo de 200ml, R$ 10,49. Lembrando que tem muitas promoções todos os dias pra você. E você tem que fazer o seu cartão Fidelidade Fama Ponte, que tem muitos descontos, muitas vantagens pra você. Sempre uma loja pertinho, dessa vez nós estamos na Avenida 31 de Março, 536, em Votorantim. O telefone é 3-2-4-3-4-8-7-8. Fama Ponte? Mais barato todos os dias. A equipe Fama Ponte deseja a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz 2015. No Minuto Educação, pra encerrar o ano, nós não poderíamos deixar de falar sobre o Natal. Natal, hora de confraternização. Mas eu acho que nós não podemos nos esquecer da família. Na hora que a família se encontra, especialmente as pessoas vêm até de longe para estarem juntos nesta época. Então assim, vamos deixar de lado a parte do dinheiro, vamos deixar de lado o consumismo, vamos deixar de lado os presentes caros. Nada disso é tão importante quanto o encontro das crianças com os amigos, com os pais, com os avós, com os familiares. Não importa que tipo de família nós temos, não importa nada disso. O que importa são as pessoas que estarão conosco neste dia, no dia do Natal. E o Minuto Educação deseja pra vocês um Feliz Natal. E que esse encontro de bondade, de compreensão, possa realmente acontecer neste Natal. Ok? Até a próxima! Oferecimento Colégio Montesso, rua Catulo da Paixão Cearense, 97, na Vila Jardine. Telefone é 3222-9929. Natal é com a Biak Cosméticos, hora de você presentear com muito bom gosto. Olha só, aqui você pode montar o seu próprio kit, gente. Muitas opções de shampoos, condicionadores, perfumes, tudo que você gosta. Kits a partir de R$ 9,99 e ainda tem mais promoções. Essenza Fibertox, de R$ 49,90, pra você que tem o cartão Fidelidade, por R$ 44,90. Tem também chapinha Titânio, pra você se preparar pra esse Natal, de R$ 319,90, por apenas R$ 299,00, pra você que tem o cartão. E o Spray Pointer Modelador, de R$ 32,99, por apenas R$ 29,99, pra você que tem o cartão. E você aproveita, tá? Porque até dia 23 de dezembro, você vai concorrer a essa linda bicicleta, mas só pra você que tem o seu cartão Fidelidade, aqui da Miak Cosméticos. Anote o endereço, gente, aqui na Coronel Benedito Pires, número 64, telefone é 3233-3335. Feliz Natal é aqui, Miak Cosméticos! Não há nada melhor do que reunir os seus amigos e a sua família num ambiente super gostoso. Eu estou falando do Labona, restaurante e pizzaria. E por falar em pizza, gente, olha só essa mesa que eles prepararam pra você ter uma ideia de como tem pizza gostosa aqui. São mais de 26 opções de pizzas salgadas e 6 opções de pizzas doce. Inclusive, essa de brigadeiro, é de dar água na boca, vale a pena você conferir. Mas aí você também fica incluso uma delícia que é o buffet de salada mais pratos quentes no jantar. E também você confere todos os dias o almoço, como à vontade ou por quilo. São mais de 30 opções de pratos quentes, massas e o delicioso churrasco servido na hora. Aproveite pra fazer a sua confraternização da sua empresa com a sua família. O ambiente é super gostoso, como eu já disse, é familiar. E o atendimento anota 10 pra você. Vem conferir tudo isso com ótimos preços, estacionamento amplo, mas você tem que fazer a sua reserva agora. Anote aí o telefone 3011-1991. Gente, fica agora num novo local que é bem próximo à prefeitura. O endereço é a Avenida Professor Joaquim Silva, 685, no Jardim Saira. Lembre-se, 3011-1991. Reserve já seu espaço aqui no Labona Restaurante e Pizzaria. Nesse Natal, toda criança adora ganhar brinquedo, né Gi? Ah, eu também gosto de ganhar uma roupa, Tati. Olha só que linda. Gente, esse look que ela está usando é lindo mesmo. Olha só que graça. É um conjuntinho. É uma regata toda floral, combinando com um shortinho. Tem também a sandália vermelha, que ficou super na moda. E também a tiara, que você vai encontrar em vários modelos aqui na loja. E ainda tem muito mais pra todo tipo de criança, gente. Inclusive pro seu bebezinho. Dá uma olhada quanta novidade chegou pro seu bebezinho. E olha só que lindas essas opções de vestido. Uma mais linda que a outra, com detalhes florais. Gente, você vai amar. Tem a sandalinha que combina, tem a faixa de cabelo. São looks maravilhosos que você encontra aqui na Tribo dos Anjos. E tem pros meninos também. Olha, pro dia a dia, pro Natal, seja qual for a ocasião. Aqui, realmente, eles têm muito bom gosto. Ainda também tem o sistema delivery, que leva tudo que você está vendo até a sua casa. Gente, vem pra cá, que nesse Natal, os seus anjinhos vão ficar ainda mais bonitos. Fala pra gente, telefone e endereço de... Fica no comecinho da Gustavo Teixeira, número 16. O telefone é 3327-0689. Vem pra Tribo dos Anjos e Feliz Natal! Estou de volta aqui na Portuguesa, pra que você faça ótimos negócios nesse final de ano. Ricardo, o que nós temos aí? Um apartamento na chácara Sônia Maria, próximo ao Correfour, 68 metros quadrados, 3 dormitórios, sem uma suíte, WC Social, cozinha tipo americana, área de serviço, área de lazer com piscina, churrasqueira e academia. E um ótimo preço. Isso, 270 mil reais. Se você busca casa, tem também com um valor muito especial, né? Isso, no Residencial Vila Mata, 70 metros quadrados, 3 dormitórios com uma suíte, WC Social, cozinha azulejada, área de serviço coberta, quintal, garagem para dois veículos. E o valor? 215 mil reais. Você que busca aluguel, tem também? Isso, locação no apartamento do condomínio Vila Flora, em Votorantim, 45 metros quadrados, dois dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, piso laminado, varanda, uma vaga de garagem. Qual o valor do aluguel? 950 reais. Gente, se quiser saber mais, acessa o site portuguesaimóveis.com ou vem até o Mercadão Campolim, Box 2, 3 e 4. E o telefone, Ricardo? 33428472. Vem para a Portuguesa você também. Nós da Portuguesa Imóveis desejamos a todos os clientes e amigos um feliz Natal no próximo ano novo. Para você que gosta de cuidar da sua saúde, Serialista Nami sempre traz muitas novidades para você. Eu quero falar hoje com você que é atleta, você que gosta de manter a forma. Olha só o que você encontra. Essa barrinha é a Quest Bar. Ela faz muito sucesso e é difícil de encontrar pela cidade. Aqui você encontra todos esses sabores, gente. Ela tem 20 gramas de proteína, não contém açúcar, é também rica em fibra, não contém glúten. E olha só, você encontra uma grande variedade só aqui no Serialista Nami. Agora você que gosta daquele aperitivo, olha só que bacana. Esse daqui são biscoitinhos de arroz com sabor, tem original também. Esse daqui com cebola e salsa, tem original, tem do creme cheese, é muito delicioso. E você vai encontrar também muitas opções, porque esse daqui é sem glúten, tá? E olha que bacana, você encontra os cremes também. Tem creme de cacau, tem o avelã crocante e tem o extra cacau. Muitos outros produtos de qualidade você encontra aqui no Serialista Nami, no Mercadão Campolim. Box 54 e 60. Vem pra cá! Pra você que quer praticidade no seu dia a dia, o Rei das Carnes tem pra você muitas opções de carne. É assim, ó. Você vem, pega a carne que você quer, na bandeja, tudo prontinho. Tem contra filé, tem alcatra, tem frango, tem muitas opções de embutidos. Você vem, paga no caixa e em menos de 10 segundos você está feita a sua compra. E você tem o seu almoço e o seu jantar muito rapidinho. É aqui, o Rei das Carnes fica no Mercadão Campolim. O telefone é 3346-3396. Vem pra cá, muita praticidade de higiene pra você. É só aqui no Rei das Carnes. Inclusive o meu jantar já está garantido. Você sabe que a segurança sua e de sua família não tem preço. É por isso que você precisa conhecer a For Blindados. É isso mesmo, gente. Eles já estão há anos no mercado e oferecem um serviço muito especializado pra você de Sorocaba e toda a região. A For Blindados, você já sai com toda a documentação regularizada perante ao Exército e a Aeronáutica. E também a Polícia Civil. Você encontra também engenheiros cadastrados para todo tipo de blindagem. É isso mesmo. E ainda, eles fazem reparação de veículos e também tem despachantes credenciados para atualizar a sua documentação de blindagem e uma equipe totalmente especializada. Então, na hora de blindar o seu carro ou o seu veículo, venha pra For Blindados, que trabalha com veículos novos e seminovos. Por exemplo, Corolla e Jetta já blindados a partir de R$ 130 mil e Lancer a partir de R$ 115 mil. Quer saber mais? Acesse forblindados.com.br ou venha para o Mercadão Campolim, Box 25, telefone 348-8782. For Blindados, mais segurança pra você e sua família. E o nosso programa vai ficando por aqui. Agradeço muito o seu carinho e a sua audiência. E a gente já sabe, né? É Natal chegando, hora de confraternizar com nossa família e nossos amigos. E é claro que aqui você encontrou o que é de melhor. Mas se você perdeu, pode entrar no nosso site, localtv.net.br. Agradeço todo o seu carinho e a sua audiência, é claro, né? Você sabe que o ano que vem estaremos juntinhos aqui no programa Vitrine. Fique com Deus e um Feliz Natal pra você e sua família. Fique com Deus e um Feliz Natal pra você e sua família. A equipe do Arte Cabelo Estética deseja a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo! Fique com Deus e um Feliz Natal. 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 Fique com Deus e um Feliz Natal.